Finalmente chegou a atualização mais esperada de todos os tempos no WhatsApp. Como você ocultar o online do WhatsApp? Confira aqui nesse vídeo. Uma dica trazendo mais vídeo para vocês. Pessoal, finalmente saiu a atualização que o WhatsApp agora vai permitir que você oculte seu status de online do seu WhatsApp. Ou seja, que as pessoas não consigam ver se você está online ou não. Mas antes de mostrar como é que funciona, já peço que deixe o like e se inscreva aqui no nosso canal. Bom pessoal, primeiramente vocês vão na Play Store e vão atualizar seu aplicativo do WhatsApp. Para poder estar pegando essa nova atualização aí, ok? Lembrando que não são todos os celulares que já estão disponíveis nessa atualização, ok? Está atualizando aos poucos em cada celular. No meu caso, aqui já está aparecendo. Vou clicar aqui em abrir. Bom pessoal, para poder você ocultar o seu status de online é muito simples. Vocês vão clicar nessas três linhas, vamos em configurações, conta, vamos em privacidade e aqui vamos em visto por último e online. Vocês vão clicar. E aqui pessoal, a primeira coisa que vocês vão precisar desativar é o visto por último. Se você não desativar o visto por último, você não consegue desativar o online. Então vou clicar aqui em visto por último, vou colocar em ninguém. E aqui embaixo tem a opção. Quem pode ver quando eu estou online? Você pode escolher a opção todos, mas como o nosso foco é desativar, é só clicar aqui na segunda opção que diz mesmo que visto por último. Ou seja, o visto por último, ninguém pode ver o seu visto por último. E aqui a opção que a gente escolheu é o mesmo que o visto por último. Ninguém pode ver quando você estiver online. E aqui abaixo está dizendo que se você não compartilhar as informações de visto por último em online, não poderá também ver essas informações de outra pessoa. Ou seja, você não vai conseguir ver se a pessoa está online e também não vai conseguir ver o visto por último dela, beleza? Sabendo disso, é só vocês voltarem aqui na setinha e já está configurado. Vocês podem fazer o teste aí, ok? Lembrando que essa atualização está chegando aos poucos em cada celular, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho